Música Comandante Penitente do Município de Ilha, Superintendente Cefina Tercio Frases Soares, Martins Seteten, com a Bacazo Tuda, Comunidade Neuma e a Tempo Calan e a área Beto Barat, no Santa Cruz, Polícia continua a bucatuir ao torcer a nebel a cor e cria a paz na estabilidade. A Unicípio não é especificamente capturar o Sinebama e caerá até em Lobo Quirona, não é total, não é, mas a realidade é que caerá na jovem bala, há uma identificação para a jovem bala, a esquadra, a esquadra, a Sira, toma a Sira agora, e a Sira não é uma sira lista, mesmo que Sira, depois de 12 horas de tempo, liberta a fila falecida, mas a polícia continua a monitorizar o Sira no desenvolvimento. A Sira é uma situação espontânea, a Sira, depois de 12 horas, por exemplo, a Sira, a área Beto Barat, no Santa Cruz, mas o problema é que a Sira, a Esquadra, a Equipe, a Autoridade, a Sira, 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 a Sira. Então, o caso de que... Na terceira frase de Soares Martinsa Tutan, John Carlos Marito da Costa,